Olá pessoal, bom dia! Ótima sexta-feira, está começando o programa DRM, programa do Livros Apócrifos. Olá, muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui todos os dias apresentando uma nova visão, um novo conceito e querendo que você pesquise, que é o mais importante. Quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente, tem gente que está acompanhando muito, muito firmemente a gente e agradecer a todos mesmo de coração. Hoje eu encontrei, ontem aliás eu encontrei o meu amigo Marcelo, meu amigo espírita, que me presenteou com informações que nós já havíamos esquecido e é muito bom que toda vez que ele se aproxima de mim ele me fala bastante coisas, bastante coisas. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conversão, sobre batismo e sobre arrependimento. Por que que as pessoas se batizam dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas, dentro do espiritismo? Por que há o batismo? O que quer dizer batismo? A gente tem que entender bem esse assunto para que a gente possa ter uma base para falar para vocês? Até hoje, a gente, pelo menos eu, quando entrei na igreja, primeiro eu fui do espiritismo, minha família toda, tudo era da Umbanda, e nós íamos participarmos de uma sessão, todas as vezes a gente tinha participado da sessão com as entidades, com os espíritos. Depois, nós fomos para a igreja, com os católicos, fizemos, fomos batizados, fizemos os crisma, primeira comunhão, tudo isso aconteceu conosco. E a nossa família sempre querendo buscar uma solução para os problemas, depois, toda a minha família caminhou para o evangelho, parte da minha família caminhou para as igrejas evangélicas. Meu pai que resistia muito, meu pai não, me parece que ele já tinha dentro dele alguma informação sobre esse sistema, o sistema evangélico, o sistema espírita, o sistema católico, que é um sistema religioso em si. Obviamente, houve, dentro da igreja evangélica, houve um pedido de aceitação, para que eu aceitasse a Jesus na época. Aceitar a Jesus. Como a gente não entende nada, e a gente não entendia nada, hoje sim, hoje temos um esclarecimento assim, não totalmente, porque muita das verdades foi ocultada para a gente, está ocultada ainda. Eu estou falando parte do iceberg, que é tão grande. Sabe o que é o iceberg? Aquela montanha de gelo que apareceu só uma pontinha e você pensa, pô, só tem só uma pontinha. Quando você vê o iceberg, ele está embaixo da água, ele não está em cima, pô, que derrubou o Titanic. Lembra do Titanic? Aquele navio que, o capitão do navio falou que nem Deus afundaria aquele navio. E o iceberg afundou, o iceberg afundou o maior navio da história da humanidade. Morrendo centenas e milhares de pessoas. E tem uma história também, dentro desse navio, que vocês vão ficar arrepiados. A verdadeira história do Titanic. Então, a gente sempre denomina o Titanic para muita coisa, né, pessoal? Como nós estamos aqui para tentar passar uma informação para vocês, nós vamos falar desse personagem aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Esse personagem aqui, que a igreja chama ele de João Batista. Olha só que não tem nada a ver. Que é esse personagem aqui, ó. Iohanan. Esse personagem aqui, tá vendo? Iohanan. Iohanan, gente, ele teve o seu nome trocado. O nome dele era João Batista e botaram Iohanan. Ou o nome dele era Iohanan. Iohanan colocaram a brasileirado João Batista na tradução. O que que Iohanan tem com João Batista? E o que que... Por que essa palavra batismo? Batismo significa entrega, né? Significa novo nascimento. Significa que você está fazendo um pacto de mudança. Você morreu. E o batismo da imersão é assim. Você entra na água. Quando você sai, teoricamente, você sai... Aquela... Uma nova criatura. Aquela criatura velha ficou lá na água. Aí eu pergunto para todos os senhores. Você conhece de verdade a história do batismo do povo judeu? Se você não conhece, segura-se aí na poltrona. Eu tenho uma informação muito legal para vocês. E que você vai encontrar nos livros apócrifos, gente. Nos livros apócrifos. Os apócrifos, eles complementam a Bíblia traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Vamos lá? Vamos contar para você um pouquinho? Para você entender? E depois vocês podem pesquisar, tá? Por favor. Não acredite no que eu te falo. Pesquise. A pesquisa é você que tem que fazer. A pesquisa é você que tem que se entregar para entender ela. Eu, sinceramente, vou dar só o início para você e vocês vão pesquisar. Vamos contar a história do batismo para vocês, que é pregado nas igrejas evangélicas. É pregado dentro do centro espírita. Pessoal, João Batista apareceu no deserto pregando sobre a salvação, para as pessoas se arrependerem. E ele pregava que viria um que ele não era digno nem de tirar a sandália dos... Ele não tinha condição nem de desamarrar a sandália dos pés. E o que o João Batista, que morava no meio do deserto, o que ele fazia para praticar as boas obras e o arrependimento? Ele dava banho nas pessoas. É, isso mesmo. Em nenhum lugar do Velho Testamento você vê alguém dando banho na pessoa. O João Batista dava banho em todas as pessoas que aceitavam mudar de vida. E o João Batista falava muito a verdade. O João Batista, nas pregações dele, ele falava muito a verdade. Isso incomodava os políticos da época. Eu tenho que falar político para vocês entenderem. O João Batista incomodava muitos políticos. Muitos. Muitos líderes religiosos. Que os políticos, na época de João Batista e do Messias, eles eram políticos e religiosos. Como hoje tem na bancada do Congresso Federal lá. Lá do nosso Congresso tem a bancada evangélica. Tem a bancada católica. Tem a bancada espírita. Tem a bancada dos rurgaristas. Lá, nesse país chamado Yahushurum, que nós chamamos gentilmente de Israel, tinha os doutores da lei. Os homens que faziam as leis ou criavam as leis de Moisés, as leis de mosaica. E as leis de mosaica, gente, é o seguinte. Elas, ela olho por olho e dente por dente. As 316 leis que Moisés recebeu e escreveu pelo anjo lá no Monte Sinai, eram leis que só mesmo um filho do Criador poderia cumpri-la, gente. Só o Criador, o filho do Criador poderia cumpri-la. E o filho do Criador veio aqui na Terra, se manifestou como ser humano e cumpriu, tá, pessoal? Cumpriu todo o mandamento. Todos os trezentos e tantos mandamentos. É, ele cumpriu, pessoal. O João Batista pregava o arrependimento das pessoas. O João Batista pregava para as pessoas se arrependerem. Falava para todo mundo, para os políticos, para os religiosos, que todos tinham que se arrepender. E ele disse, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Só que, alguns religiosos pegaram isso depois que João Batista, que mataram João Batista, porque o político mandou cortar a cabeça de João Batista. A filha de Aérodia pediu a cabeça do João Batista na bandeja. Porque ele havia denunciado o abitério, a fornicação que havia dentro, a imoralidade que havia dentro dos líderes religiosos. E eles se sentiram incomodados. Como hoje, nós estamos aqui falando sobre os líderes religiosos. É, nós estamos falando sobre os líderes religiosos. Que estão enganando as pessoas com o falso batismo. Estão enganando as pessoas dizendo que dízimo é dinheiro. Que você tem que dar o dízimo. Você tem que dar o dízimo para ser abençoado por Deus. Como se você comprasse do Salvador, do Pai que criou a terra, a benção. Meu amigo, minha amiga, você que está me vendo aí do outro lado, você que está me acompanhando, preste atenção. Leia o livro de Malaquias todo, que todos os pastores pegam Malaquias 3.10. E você vai entender, você vai interpretar que o livro de Malaquias, ele fala, gente, dos sacerdotes levitas, que eram uma tribo. Eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó. Uma tribo, ela era responsável pela viúva, pelo órfão, pelo estrangeiro, pela pessoa necessitada. Então, todos os outros 11 irmãos tinham que dar o dinheiro para ajudar essa tribo. E aí, todas as tribos, quando ajudavam, eles levavam para a casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? Um galpão grande. Onde se guardavam mantimentos, comida. Onde ficavam os bois. E os sacerdotes estavam desviando a comida daquele local, que era para o povo. Como sempre, políticos aí envolvidos na história. Entre falcatruz, entre o que nós chamamos hoje de corrupção. E foi pregado para os sacerdotes não roubar a comida que era do povo. E era comida, tá, gente? Dízimo sempre foi comer, tem que ser coisa morta. E dizimação era uma quantidade que se dava para esse povo. E aí, pegaram essa informação, levaram para dentro de um templo de pedra, uma casa de pedra, um edifício. Colocaram um púlpito ali dentro do edifício. Colocaram uma piscina de água. Colocaram um homem para pregar atrás do púlpito do palanque, com palavras eloquentes, técnicas, persuasivas, hipnóticas. Colocaram um homem para pregar atrás do púlpito 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 do púlpito. E elas estão guardadas, até hoje, com os índios. Pode se assustar que eu estou te falando. Apesar de eles se esquecerem Muitos deles se esqueceram do Criador A verdade está com os índios É, pessoal, a verdade está com os índios E muitos deles Estão dentro da floresta amazônica Dentro das florestas amazônicas Meu amigo, minha amiga Nós temos muita informação Denilson, todos os índios Eles estão com as informações? Não, não são todos não, tá, pessoal? Não são todos não São alguns Não são todos não, tá bom? Porque alguns índios foram catequizados Alguns indígenas foram catequizados Quando o primeiro padre esteve aqui Nessa terra Primeiro não, gente Ele veio aqui e já estava frequentado por muita gente Quando ele oficializou A vinda dele aqui através de livros E os índios Principalmente Os Yanomamis Que é a tribo de Azer É um dos filhos das tribos de Israel E se perderam Esqueceram do Criador Mas tem um Tem uma tribo Essa tribo Yanomami Pode ver Yá Yá porque Já tem as iniciais do nome do Criador Denilson O Yahushua Ele é índio? Yahushua não, gente Não tem nada a ver com índio, não Yahushua, gente Ele Ele é decidente Ele é da raiz de Davi De Daúde, tá? O nome do Davi não é Daúde Mas eles falam Davi porque mudaram tudo, gente O nome todo E ele veio Para cumprir a promessa que ele havia feito para Adão Ou Adam O primeiro homem Que a descendência dele iria encontrar a salvação E nós somos a descendência dele Diferente de igreja Diferente de Públicos religiosos Eu quero, estou invocando vocês Para vocês leiam a história Leiam a história Desconstrua tudo aquilo que foi colocado na sua cabeça O pai da terra O pai de tudo isso aqui O pai do ser humano O pai do primeiro homem Nos enviou o sacrifício que foi o Yahushua Filho dele Para morrer por todos nós E a história tratou Os detratores das histórias Os escribas, os fariseus Eles trataram de esconder o nome Ele quase acabou Eles quase sumiram com o nome de Yahushua Mas há poder nesse nome, gente Há poder no nome de Yahushua Pegaram uma escritura Botaram numa hipnose Que isso aqui, a Bíblia Ela é sagrada A Bíblia não é A Bíblia é cópia da cópia Dos manuscritos É só informações em cima de informação Hoje eu não vou nem ler muito para vocês não Vou só bater um papo, uma resenha com vocês É, meu amigo, minha amiga Você que é cristão Você que é evangélico E o batismo, Daniel? O que quer dizer o batismo? Batismo, gente, significa arrependimento É arrependimento Arrependei-vos O João pregava isso O nome dele é Arronan Que todo mundo sabe E ele incomodou muita gente Muitos escribas e fariseus E donos de comércios da fé Que nem hoje nós temos Eles industrializavam a fé E criavam uma religião falsa Para as pessoas viverem iludidas Hoje as pessoas estão iludidas Ela pensa que quando ela vai num culto evangélico Numa igreja Ela está salva Até já tem pessoas dizendo que Eu estou salvo Uma vez salvo, salvo para sempre Os escolhidos da terra Os escolhidos para a salvação São todos aqueles que ouvem o que eu estou falando Começam a pesquisar E começam a entender que dentro de você É aqui dentro Você tem que sentir a chama dentro de você Dentro, aqui, na sua cabeça Quando você sentir essa chama Dentro de você Você sentir o seu coração arder Quando você ouvir Falar sobre a roxa E você aceitar Porque você tem que aceitar Então você é um escolhido Você é um escolhido de a roxa Tem muita coisa que eu quero contar para vocês Tem muita coisa que eu quero falar para vocês Mas eu, de repente, às vezes Eu nem sei nem por onde começar Gente, é tanta informação Mas eu gostaria que vocês pesquisassem E João E o Hanã Lavava as pessoas Lavava Banho Batismo quer dizer banho Lavava as pessoas Porque aquele povo pretinho De Israel Eles eram pessoas inocentes Que jogavam sangue Pelo corpo todo Para purificar-se do pecado Porque todo ser humano Quer se aproximar do Criador Então qualquer coisa que se falasse para as pessoas Por exemplo, se eu começar a falar aqui Olha, eu vou pegar Vamos supor Essa caneta aqui Essa caneta é a caneta ungida Vou te dar essa caneta aqui E quando você tocar nessa caneta Você vai ser curado Eu vou te dar Eu vou pegar agora aqui Gente, vou imaginar Que isso aqui é o copo com água E eu vou falar Gente, pega o copo com água aí Agora eu vou levantar Esse copo com água para o céu Eu vou orar aqui E quando você beber Essa água daí do outro lado Você vai estar curado O povo sempre precisou De uma moleta Ou de uma escora Para ele poder acreditar Ah, meu amigo, minha amiga Meu irmão, minha irmã Você, senhora Você, trabalhador Você que acompanhou Está acompanhando a gente aqui O João Ou o Yohanan Ele só falava o seguinte Arrependei-vos Arrependei-vos Porque o reino do Pai Está próximo E o que é arrependimento? É você Estar cometendo uma coisa errada Você parar de fazer aquilo E não precisa Você tomar banho Em lugar nenhum Para você se arrepender Aquela água Na verdade Vai lavar o corpo Mas a alma Lá dentro de você Tem que ser curado Na alma Você tem que ser curado Por dentro Na sua mente O seu coração É ali que a maldade Tem que sair O ódio tem que sair É ali que você tem que ver O seu próximo Como o teu amigo Como o teu irmão Muito embora Tem muitas pessoas Que são filha do diabo São filhos da serpente São pessoas São pessoas que têm ódio São pessoas que têm ódio Têm raiva Têm mágoa São pessoas que nutrem O sentimento Pior sentimento No ser humano E brigam Todos brigam por nada Brigam por uma posição No trabalho Por nada Brigam Pela posição social Por nada Brigam por time De futebol Time de futebol Doze homens Ou onze homens Vinte e dois homens Correndo atrás de uma bola E as pessoas pasmem Brigam De sair no tapa Na porrada É um entretenimento Que engana as pessoas E aí elas esquecem Que o tempo está correndo E que o tempo Que a vida dela Passa rápido A nossa vida Passa rápido Gente E você tem uma decisão A ser tomada Para que a sua alma Porque a sua alma Sim é eterna A tua carne não Mas a tua alma é eterna E você precisa Tomar uma decisão Você precisa Se arrepender Daquilo que você Fez de errado E aceitar Você A chave está contigo Você tem que aceitar Iarruxo Você tem que acreditar Em Iarruxo Ah Denilson Mas eu já creio Em Jesus Eu já creio Que Jesus Não importa O nome é a mesma coisa Nós estamos falando A mesma pessoa Não Nós não estamos falando A mesma pessoa O Iarruxo Ele não morreu Com 33 anos Aliás Ele nem morreu Ele está vivo Ele morreu E ressuscitou O Iarruxo Não morreu com 33 anos O Iarruxo Não teve irmãos O Iarruxo Ele sim O José Que é Iosef O nome do pai Do que supostamente Chama-se Jesus Ele tinha filhos E ele foi como um guardião Um protetor da Maria Que a Maria era oferecida Ou Marione Ou Miriam Ela foi oferecida Para ser um templo Ela recebia Do Criador Do Criador O Salvador Aqui na Terra Como ser humano Olha que coisa interessante E a gente sempre aprende Que ele morreu Com 33 anos Que ele era branco Com o cabelo grande Mentira Estou enganando as pessoas E não adianta nem você Evangelho Falar que não Que toda vez que o pastor Fala Fecha os seus olhos Pense em Jesus Você só pensa Nesse camarada cabeludo Do coração Grande Dos olhos azuis Só pensa nele Porque ele está Na tua mente Mas bem Aventura daqueles Que não viram Não viram Iarruxo E crerem nele E Roma E Grécia Tratou de Sumir Com o nome de Iarruxo A pedido Dos filhos Dos próprios Iarruxins Ou dos judeus Que não aceitaram O salvador É meus amigos Eles não aceitaram O salvador E eles continuam Induzindo vocês A não aceitar O salvador Iarruxo Eles continuam Inventando uma série De nomes Para você Faz a experiência Gente Pergunta qualquer Judeu aí Se ele Crê em Jesus Ele vai falar Para você Não conheço Jesus E todo ano Vai uma caravana De gente Lá para aquele local Chamado Israel Lá na faixa de Gaza Na terra de Ismael Que ali Não é Israel Israel está Gente Israel Ou Iarruxurum Ela está submersa Ela está embaixo Da terra Houve um terremoto Que ninguém mais Depois da morte De Salvador 70 anos depois Da morte de Salvador Todos os habitantes De Israel Foram Foram Arrancados Da terra Eles foram Traficados Aí vocês Precisam Ler História Sobre a ilha De Madagascar Sobre os negros Botocudos Da Bahia Sobre os negros Que foram Entregos Aqui na orla Do Brasil Em toda a orla Do Brasil Eles vieram Como parte De uma maldição Porque eles Mataram o Salvador Eles preferiram Barrabás E o Pilatos O Pilatos Lavou a mão dele Perante Aquela política Que estava Naquele país Chamado Iarruxurum Do Sinedrinho Nós temos Tanta informação Para você Gente E o Hanan O João Batista Não veio Fundar A religião Para você Mergulhar Numa água Sem arrepender Eu vou terminar Esse meu programa Esse Meu pequeno vídeo De vídeo Dizendo o seguinte Tinha dois Ladrões No madeiro Que eles falam Que é cruz Tinha dois ladrões No madeiro O da direita E o da esquerda O da esquerda Virou para o Messias E falou O Messias teria que morrer Pela humanidade Ele era a ovelha Era o sacrifício Se tu és o Messias mesmo Salva-te a ti mesmo E salva a gente Tu não és o Messias Salva-te a ti mesmo E salva a gente Já o que estava A direita O Dimas Olhou para ele E falou Mestre Não escuta o que ele está falando não Permita que Eu esteja No teu reino Salva a minha alma E naquele momento Ele se arrependeu De tudo Que ele havia Praticado Até da tentativa De roubar José e Maria Ou Iosep e Miriam Quando eles fugiram Para o deserto Está no livro apócrifo Aí ele se arrependeu Sabe o que o Arrucho Falou para ele? Hoje mesmo Estarás comigo É o único ser Que está vivo Não foi Não foi Elias Não foi Jacó Não foi Abraão O único ser Que está vivo Além das crianças Que foram justamente mortas Que está no paraíso É o Dimas Legal né E ele hoje Gente Ele está esperando Você aceitar ele E Arrucho Ele está esperando Você confessar Ele não precisa se batizar Não Você tem que confessar Ele É difícil né O que eu estou te falando Você deixa difícil Daí Jesus E esse cara maluco Falando de Arrucho Mas é o verdadeiro nome Jesus E Arrucho Confesse ele Confesse ele Na sua vida E ele irá Transformar A sua vida Bem vindo ao nosso mundo Um ótimo dia para você Olha não é religião Nenhuma não Não é religião Nenhuma não Você não precisa De tempo nenhum Você não precisa De dízimo para ninguém Você tem que fazer o seguinte Sabe o que é verdadeiro É religião gente É você ajudar o próximo É você ajudar Quem está próximo a você Se você tem Condição de dar alguma ajuda Para as pessoas Pega Pega esse dinheiro Que você tem Ajuda as pessoas Começa a ajudar Todas as pessoas A partir de hoje Fala pai Eu quero mudar de vida Começa a ser bom Para os seus filhos Para a sua mulher Para o seu amigo Seja bom para você mesmo Seja bom para as pessoas Passa a ser uma pessoa diferente Para de ser egoísta Que esteja sempre Com a felicidade No seu coração E aí Falando dentro de você Você vai falar assim Permita-me que eu esteja No seu reino E ele vai te receber De braços abertos Ele vai falar Bem meu filho Bem porque eu te amo Eu te quero Você nunca mais Terá tristeza No seu coração Porque a felicidade E a força de vontade Estará contigo DRM O canal dos livros apósticos Sexta-feira Estamos juntos Pessoal Forte abraço Tudo de bom Dia 28 de agosto Aniversário de um ano Do canal Obrigado por você Estar aí conosco O tempo todo Até o final do vídeo Amanhã tem mais Tá bom? Tchau pessoal Tchau 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 Tchau